Em resposta a críticas do senador Rodrigo Pacheco ao presidente Lula em função de sua fala em defesa do povo palestino, o também senador Omar Aziz fez uma fala direta e crítica ao senador Rodrigo Pacheco e em defesa do presidente Lula e do povo palestino. Veja a seguir a fala de ambos, do senador Pacheco e do senador Omar Aziz, respondendo às críticas do senador e presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. Não representa, e aqui digo eu, não representa o verdadeiro propósito do presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que é um líder global conhecido por estabelecer ou buscar estabelecer diálogos e pontes entre as nações. Motivo pelo qual, em especial por essa confiança que este presidente tem no perfil conciliador do presidente Lula, é que uma fala dessa natureza deve render uma retratação. É fundamental que haja uma retratação e um esclarecimento com o pedido de desculpas em relação a uma parte da fala que estabelece esta premissa. Vossa Excelência podia me tipificar, já que Vossa Excelência entrou num assunto que essa casa tem se mantido calada em relação a isso, que Vossa Excelência trouxe a todo nesse assunto. Me tipifica o que está acontecendo lá com a morte de 10 mil crianças e mulheres e até agora quantos terroristas, que são terroristas, sim, do Hamas, foram mortos ou presos pelo Estado de Israel, pelo governo sionista de Israel. O povo judeu é uma coisa, que todos nós respeitamos, não confunda o povo judeu com esse governo de direita sionista de Israel. Não confunda. Ao povo judeu, todo o nosso respeito, a nossa solidariedade, o que aconteceu. Agora eu quero que Vossa Excelência me tipifique o que está acontecendo lá hoje. E depois eu vou falar sobre esse assunto e vou lhe colocar quem é que fez a Al-Qaeda, quem é que fez o Hamas, para estar acontecendo o que está acontecendo hoje. Quem está por trás de tudo isso. Então, presidente, as palavras do presidente Lula, em solidariedade, em vivenciar, em olhar o que está acontecendo, Vossa Excelência me tipifique 30 mil vidas mortas, que nem morreu 700 mil pessoas no Brasil e eu não vi nenhum esterismo na internet por parte da direita, por parte de alguns, nem por parte desta casa, nem por parte desta casa. Me tipifique o que é que matar 30 mil inocentes e quantos terroristas foram mortos com esses ataques e tirar um milhão de palestinos, dizer vocês saiam daqui, vão para o gueto, saiam daqui, porque nós vamos atacar. Me tipifique o que é isso. Não é, não tem o que se comparar realmente com o Holocausto. É impossível. Até agora, o presidente Lula nunca abraçou uma deputada nazista, neta de ministro. E a direita quietinha. Vossa Excelência falou agora, de um cara que morreu na Rússia, que andava com a suástica nazista. Ou vocês não sabem disso? Então, presidente, antes de Vossa Excelência falar e fazer essa reprimenta ao presidente Lula, aí não dá, presidente. E depois eu vou falar como filho de Palestino, mas que fui solidário ao povo de Israel, ao povo judeu, quando o governo anterior recebeu uma nazista às escondidas. A Federação Israelita me mandou uma parabenização porque eu me posicionei. Mas tem senador, deputado, ministro do governo anterior que não ficou histérico, como eu estou vendo essa histeria toda. Então, eu não trouxe esse assunto à baila, porque é um assunto muito delicado. Mas Vossa Excelência fez questão de trazer. E nós vamos discutir essa questão.